olá pessoal bem vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos mostrando os novos modelos de aquário projetar sempre um aquário diferente é um grande desafio e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aquário que foi sugerido por um dos nossos clientes que é um aquário suspenso na parede um aquário que nós colocamos na parede sem precisar quebrar a parede ou fazer qualquer outro tipo de intervenção na alvenaria do imóvel esse aquário foi feito e está exposto como modelo aqui na loja do cliente já foi entregue então vou mostrar pra vocês agora esse aquário espero que vocês gostem do vídeo deixa aí um like inscreva-se no nosso canal e depois da vinheta vamos lá para observar o nosso novo aquário bom pessoal esse é o nosso novo modelo de aquário que está sendo confeccionado aqui na loja é um aquário de sobrepor ele não precisa de nenhuma intervenção na alvenaria aqui na parede para que a gente possa instalar ele é instalado fixado por meio de parafusos a toda essa armação é feita em bloco naval de de 12 milímetros ele utiliza um vidro bem espesso também é um aquário que realmente é pesado mas ele tem diversos itens de segurança na parte na parte traseira ele está utilizando um filtro submerso de 600 litros hora é um aquário semi plantado tipo low-tech é que utiliza luminárias é a luminária no caso é feita com três refletores cada refletor de 10 watts sendo dois refletores brancos e um refletor colorido com acionamento por controle remoto isso dá um efeito bem legal à noite você pode deixar as luzes brancas realçando com outras cores e isso faz com que o aquário tenha um visual bem legal à noite você pode controlar controlar isso via controle remoto e deixar também a mudança aleatória das cores é sempre um desafio projetar um novo tipo de aquário de acordo com o desejo dos clientes mas nós ficamos muito satisfeitos em poder atender essa demanda então fica aí a dica para você que tem pouco espaço em casa você que mora em apartamento muito pequeno e gosta de aquário quer fazer um aquário legal tá aqui a nossa dica é um aquário de sobrepor que fica muito bonito a gente pode ver que fica realmente muito legal para se ter em casa um aquário desse modelo então grande abraço para todos é inscreva-se aí no nosso canal deixa um like e compartilha aí o nosso canal nas suas redes sociais grande abraço e até a próxima